Então, é pra deixar o like? Pra comentar? Compartilhar? Ou às vezes deixar? Obrigadinho, beijinho, até mais, com licença, tchau, tchau, beijinho, até mais, com licença, beijinho Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui, diretamente do Porto Estamos agora aqui no coração, né? Coraçãozinho, da cidade Que batim E galera, a gente tá aqui na Praça da Liberdade, né? Assim, considerado o coração do Porto Bem especificamente na frente do McDonald's Considerado aí o mais bonito do mundo O que você acha? Você acha que é o mais bonito? Eu acho que sim, pelo que eu já andei aí, passei E esse é o mais bonito até agora Tem assim, né? Tem gente que fala que não é Tem alguns que falam que é Então assim, vai de cada um, eu acho que a opinião aí é pessoal, né? É, mas ele foi considerado, né? Alguém considerou, então... Tá certo E gente, nele tem aqui, ó, uma águia E o que eu achei... É isso Um arrastão Gente, olha que dó Tô assustada Tô assustada Olha que legal, gente Eles colocam aqui uma águia, né? Alguém do controle de pragas Pra justamente espantar as pombas, gente Por causa daqui da esplanada do McDonald's As pombas ficam aqui em cima na praça Ficam ali atrapalhando o serviço Então eles botam aqui uma águia pra... Assustar E tadinha, né? Passou as crianças ali correndo Ela se assustou Vamos subir ali na praça Mostrar pra vocês E o clima aqui tá diferente, né? Tá uma chuva, daqui a pouco tá um sol Tá esquisito, né? É, mas tá frio Tá um friozinho assim Então tá bem estranho Então vamos indo, gente Olha Aqui, como eu disse pra vocês É o coração, né? Do porto Onde fica praticamente concentrado Os hotéis aqui, né? Tem os hotéis... O hotel dos aliados aqui, ó Cantinho O hotel bem famoso Tem vários hotéis aqui Que são muito considerados Olha o hotelzão Que bonito Aqui embaixo, gente Tem aqui como se fosse... Eu acho que seja um centro de obras, assim Onde eles guardam os equipamentos Porque desde quando a gente chegou Dois anos e meio atrás, mais ou menos, tá assim Então não é... Eu acho que... Não acredito que não seja uma obra em si Que esteja rolando ali Mas sim um lugar pra guardar Ou pra fazer ali As obras em outros lugares Como tá acontecendo agora Uma obra ali no São Bento Já há alguns meses, né? Então eu acho que eles devem guardar os equipamentos por aqui Ó, galera Andando aqui Vocês podem perceber Que parece ter um bueiro gigante Assim, ó E a galera não passa em cima disso Né? Somente os brasileiros aí Ousados Que fazem uma dessa, né? Porque, olha É bem fundo lá embaixo E a galera tem medo, né? De partir Sei lá Cair lá embaixo, né? É verdade Já descobrimos o que é Tava difícil Aqui é a câmera Aqui é a câmera Aqui é o Google Maps E apareceu Câmera Municipal do Porto Aí, gente Bem bonito, né? E a galera vem aqui pra tirar foto Na frente da fontezinha E também, né? Sentar aqui Nessas cadeirinhas Que já tem há muito tempo Eles colocam essas cadeirinhas aqui E eu acho que são laranjeiras, né? Acredito eu Porque aqui em Portugal Tem muitas laranjeiras Espalhadas pela cidade Que são Que são incomíveis, né? Eu não sou de De falar assim pra vocês ao certo, né? Porque eu não conheço muito de árvore Mas eu acredito que seja Deixa nos comentários aí Quem é que já passou por aqui Por essas árvores E já viu dar fruto E vamos andando, gente Olha que bonitinho aqui Então, essa fonte E como eu disse pra vocês Ó, o letreiro ali, ó Virou o ponto turístico, gente Na época Na época do Natal, né? Eles costumam colocar aqui Uma árvore bem Bem grandona E Aí com Toda iluminada Bem bonita Gente, de turismo Eu tô louco Olha Só mostrar o visual pra vocês, gente Que eu tô gravando com o celular Aí A estabilidade não tá tão boa, tá? Mas olha aí Mas eu acho que essa parte mais arquitetônica É uma arquitetura muito bonita, né? É uma arquitetura muito bonita, né? Essa parte mesmo não lembra, né? Assim, como era antigamente Porque a maioria das coisas da cidade Vai sendo formado Vai sendo assim E aqui eles preservaram Essa coisa E é uma arquitetura tão marcante Que quando a gente chegou aqui em Portugal É a primeira coisa que a gente passa por aqui E a gente se lembra na hora É Nisso de ver no vídeo da galera aqui, gente Então, olha Quando vocês vierem pra Portugal E vierem aqui Vocês vão lembrar na hora Que aqui é a Praça da Liberdade E essa praça aqui é muito antiga, gente 1600 de bolinha Não lembro ao certo E também servia pra Eles efetuavam aqui os enforcamentos, gente Então juntava aquele pessoal todo aqui pra ver Igual cena de filme mesmo E aqui, bem em cima Eles enforcavam, né? Hoje, graças a Deus Nas datas festivas Eles colocam ali no fundo Um palco E é música pra todo mundo Graças a Deus mudou, né? Deus me livre Como os velhos tempos, né? Aí, gente Busão Olha aí o busão Um ônibus Um autocarro Olha aí como é que é Achei rebaixadinho E acelera, né? Parece que você tá dentro de uma montanha russa Galera, enquanto a gente vai pro nosso próximo destino Vamos abordar aqui um assunto, né? Que tá muito recorrente Hoje em dia Por conta da alta na imigração Que o novo governo Tá aí falando pra vocês O que que acontece? Nos últimos tempos, né? Nesse ano Teve um aumento aí de quase 10% Na criminalidade aqui no Porto Então, assim Tudo indica, né? Que por conta da imigração Tá aumentando a criminalidade Porém, nada assim comparado ao Brasil Por exemplo, agora eu tô andando na rua No meio da rua Assim, com o meu celular Gravando, falando com vocês E, tipo assim, sem preocupação nenhuma De vir alguém e passar e levar no celular O que que aumentou, então? Aumentou os pequenos furtos, né amor? É verdade É verdade É que antigamente Antigamente não faz alguns anos Aí há dois, três anos atrás Portugal ainda era um dos países mais seguros do mundo Acho que tava entre o terceiro e o quarto E hoje em dia já tá lá pro sétimo Então aí A gente viu que mudou bastante coisa Mas também Não é nada tão assim agressivo Sim, nada muito agressivo ainda, né? Tipo Em ser realmente assaltado com agressividade Com armas Então não Ainda é Tipo assim Está aumentando a criminalidade Porém Tudo indica que sejam assim Pequenos furtos mesmo Por exemplo Vamos dar um exemplo De uma amiga nossa Que foi furtada no Jardim do Morro Que a galera se concentra mais lá E a partir das seis horas Já começa a ficar uma coisa assim Um pouco mais perigosa, né? Então é atenção, né? Nos seus pertences, né? Tipo Não deixar a bolsa Onde você não esteja com a visão Não andar com o celular ali Então assim Coisas básicas, né? Que um bom brasileiro já sabe Mas que já está se tornando aqui em Portugal É verdade Então assim Isso ocorre em todos os lados Os famosos pickpockets aí Que vocês já viram aí Que é bem famoso lá na Itália Então qualquer lado da Europa ainda tem Então eles se preocupam em roubar carteira Roubar telemóvel, né? E assim Aquela quantidade de dinheiro que você tem ali Não vai ser nada mais agressivo que isso Mas mesmo assim A gente tem que tomar cuidado E galera Chegamos aqui então É... Essa rua Está Morta, não é? De dia Assim À noite Isso aqui vira Um verdadeiro furdunço, gente É o lugar Assim que Você está de folga Você vai vir Uma hora ou outra Que você vier morar no porto Você vai vir parar aqui Essas duas ruas, né? Que eu vou mostrar pra vocês É... Denominada, né? Galeria Paris, né? Galeria Paris Galeria Paris E assim Pra beber Pra curtir com os amigos, né? Pra curtir na folga Como o Thiago falou É o lugar Então vem Gente de todo lado Vem Vem o pessoal de Portugal Vem os imigrantes Vem também os turistas Todos Tudo pra cá Todo mundo se concentra aqui à noite Inglês, franceses, espanhópolis E é muito legal, né? É Então é assim, gente É uma concentração De vários bares e baladas Né? E a galera vem pra cá, gente É basicamente isso É cerveja mais ou menos assim Barata, né? Vamos se dizer Não é um preço tão abusivo Lógico que do mercado É muito mais barato, né? Mas não se pode comparar, né? Dá pra curtir Gastar pouco E a maioria não cobra pra entrar Então você pode sair de um Entrar no outro Sair de outro Entrar no outro Né? Dá pra você fazer um verdadeiro Turbir Aqui Ó galera Basicamente aqui é essa rua E a rua de baixo ali também É igualzinha a essa Com os bares Só que ali tem dois Restaurantes também Uma hamburgueria E uma pizzaria também E em frente aqui fica Um plaza Com diversos restaurantes E logo aqui ao lado, gente Essa fila aqui Que vocês estão vendo É pra entrar na Livraria Lelo É muita gente É todos os dias, gente Todos os dias tem fila Pra entrar na Livraria Lelo Você não tem como escapar Aí galera Vocês vêem que é super bem organizado, tá? Eles dão desconto Se eu não me engano Pra quem compra online Pra facilitar ali o serviço Mas também é possível Fazer a compra dos ingressos Por aqui E esse ingresso, gente É válido também Como cupom dentro da loja Ou seja Se você pagar Pra entrar e comprar lá Um livro Ele é abatido no valor Olha, gente Aqui Ticket Voucher Gold R$15,90, né? Com reserva de livro E entrada prioritária Assim É pra galera que Quer entrar mais rápido Talvez E já tenha reservado Um livro lá dentro Assim É muito legal lá dentro Porém é bem pequenininho, né? Então Se a galera não gostar mesmo De arquitetura E não gostar Talvez Ali da Um pouquinho da história Do Harry Potter Porque assim Tem uma certa ligação Por conta da escadaria Mas também A arquitetura lá dentro É surreal de bonita Então Vale a pena entrar Pra conhecer E Se você gosta de livro Pegar um livro Pra bater no valor Mas eu tô bem assustada Porque a última vez que eu te vi Não era esse valor, né? Esse é um Ticket Gold Não é o mesmo O normal Mesmo assim Aumentou Ah, o normal já está Oito euros, gente Então aumentou um pouco Aumentou A infração, né? A infração, né? O tempo, né? E como eu disse pra vocês Quem trouxe a fama Pra essa livraria Foi a J.K. Rowling Por conta dos livros Do Harry Potter Tem uma escada No Hogwarts Muito parecida Com a escada daqui Dizem que ela tirou Essa inspiração Mas também tem gente Que diz que é mito Ela mesmo disse que é mito Porém ela viveu aqui em Portugal Também tirou inspirações Daqui da arquitetura Então assim A livraria é muito famosa Por conta disso, gente Então tem alguns livros ali Tem várias coletâneas De Harry Potter lá dentro Então tá tudo a entender Aquela ligaçãozinha Então é isso Tá mais caro, né? A gente pegou a 5 euros Mas foi há um ano atrás E agora tá 8 euros E ainda tem esse VIP Gold E Ticket Gold De 15,90 É, gente Isso é prova Que em poucos meses Pode mudar tudo E eu achei o valor Bem abusivo, sim Mas quem gosta Quando a gente já entrou Já viu que realmente é bonito Que vale a pena Vale a pena você comprar O livro lá dentro Pra descontar o valor de entrar E então compensa sim Você vir pra Porto Passar aqui Inclusive quando a gente entrou A gente comprou Dois livros do Harry Potter, né? Sim Galera, e apesar das fanfics, né? Com os fãs aí do Harry Potter Essa livraria tem mais de 100 anos, gente Então é uma livraria Que foi considerada Um monumento de interesse público Aí pelos portugueses E quase monumentos nacionais Então ela é considerada Uma das livrarias mais bonitas do mundo, gente E logo aqui ao lado da livraria Temos a então Universidade do Porto, gente Esse edifício aqui Bem bonito Aqui com essa fonte Que a galera gosta também Parar pra tirar uma foto E também tem a Igreja do Carmo, gente Com essa arquitetura aí Neo-gótica, né? Muito presente aqui em Portugal E muito bonita E do lado também Vocês podem perceber Os azulejos azuis, né? Que é também bem marcante aí Na história de Portugal Legal, gente Aqui tá tendo obra também E vai inaugurar uma nova linha rosa, gente Uma nova linha de metro Bem interessante E aqui, galera Essa praça toda Por trás da universidade, né? Por trás ou frente também, né? Porque tem uma entrada por ali É a Praça da Corduaria E se lá nas Galerias Paris Você não encontrar Cerveja barata Aqui provavelmente Você vai encontrar, gente Aqui é de verdade E um foco gigantesco De pessoas aqui Reunidas Tudo em comunidade Pra tomar uma cerveja boa É isso, gente Quem é de Sorocaba Parece muito red bar A gente ama E meus amigos até falam Que é o red bar nosso aqui Mas é muito estudante É muito jovem Bom, assim, que a gente já tá ficando velho, né? A gente que já tá envelhecendo Não tá dando muito pra gente Ficar vindo aqui, não Não consegue, né, gente? Mas olha Como vocês podem perceber Tem ali uns banquinhos E também as cadeiras aqui Que eles já deixam armado E tem ali, né? Duas mesinhas ali Que provavelmente funciona Algum restaurante De dia Olha o bondinho lindo A gente não sabia que passava, né? Não Esse aqui não passava mais Tinha linha aqui Mas a gente já achou Que era a linha do metro É isso Deu pra ver um pouquinho, né? E galera Logo aqui ao lado Já fica já então A Torre dos Clérigos Que é um passeio Que eu recomendo Vocês subirem lá em cima Mas se você sofre De claustrofobia, né? Já não Não recomendo Porque ali Vocês podem perceber Que parece ser grande Mas pra subir Até o topo, gente É, você vai passar Por umas escadarias Assim, muito apertada Muito difícil de subir Então pra quem sofre, né? Com esse tipo de pânico É difícil, né? Gente, eu passei um pouco mal Confesso Quando a gente foi, né amor? E vai ficando pequena Porque tem uma hora Que você só tem uma escadazinha Assim Que você já tá assim E vai faltando oxigênio E também é muita escada, gente Então assim É muito bonito Dá pra ver a cidade inteira A hora compensa muito Só que se você Não curte muito O bovado Não vai E lembra quanto a gente pagou? Foi 5? 5 euros Já deve estar os 8, né? Já deve estar aumentado Mas é bem legal Bem legal, gente Tem a igreja dentro, né? Pra vocês olharem E vocês têm acesso Né? A igreja não Tem um museu ali dentro, gente Uma igreja é um museu, é Uma igreja é um museu E você tem acesso A subir até o topo, gente E ter a vista aí Toda a cidade do Porto É muito, muito lindo E lembrando, gente Se você não quiser Você pode ver de fora Que também já é muito bonito Todos os lugares Que a gente passou Vendo de fora Você não vai gastar nada É Tudo low cost Tudo baratinho Pé de chinelo mesmo E muito bonito, né? E tudo muito perto, né? Porque a gente não precisa Usar nenhum transporte Pra chegar até aqui Um do lado do outro Então é bem legal Pra vocês terem um dia de folga Quiser conhecer Tudo Não vai pagar nada Olha, gente Como eu disse pra vocês Não sei se vocês estão conseguindo Se situar assim Na localização Então a livraria Lelo Fica ali ao lado E a gente deu a volta Aqui tá a torre dos clérigos E essa parte de cima É o plaza, né? Embaixo desse gramado todo aqui Fica ali os restaurantes Algumas lojas também De roupas Mas isso aqui é uma das coisas Mais europeias Assim que eu já vi na vida De tipo assim Um parquezinho, sabe? Arvorezinha pequena A galera toda sentada Graminha verde Tem ali também uns cafés ali Alguns lugares pra tomar uma bebidinha E olha, bem bonitinho assim A grama, gente Olha Um parque muito bonito mesmo Em cima do plaza, né, amor? Olha, gente Bem aqui na frente Tem vários tuc-tucs aí, ó De tour, né? Esses Vai te levando pela cidade E vai contando um pouco da história Olha Como eu disse pra vocês O plaza aqui, né, gente? E ali A parte de cima com o gramado Bem bonito E aqui as lojinhas Então vamos Continuar Que sentido Porque vamos Para a Ribeira agora Mostrar pra vocês Um pouco ali Do Rio Douro E a ponte Dom Luís, né? Que estamos com saudade E aqui é um lugar lindo, gente Eu acho que é um lugar lindo Que a gente já andou Pra vários cantos, hein? Dos lugares mais bonitos Olha, gente Descendo aqui Encontramos uma plaquinha Precisa-se de funcionária Com a diferença de balcão Ali vai enviar o e-mail Né? Lojinha de roupas E a águia tá Rondando, gente Tá fazendo o serviço dela Aqui pela cidade E ali embaixo, gente Tava fechado Um tempo atrás, né? Tava em obras ali Fortíssimas Durante os meses Mas agora já abriu de novo Então a galera consegue Seguir ali Sentindo A estação de São Bento E galera Tem essa Manteigaria Aqui A fábrica de pastéis de natas Que dizem Que é um dos melhores Pastéis de natas Aqui de Portugal, né? Ai, eu tô louco pra provar Vamos provar, então E ó, galera O preçário aqui Os preços até que tá de boa Como eu disse pra vocês Por ser um lugar Assim, famoso Ainda o preço É rossilado E olha aí Como é que é aqui dentro, gente Fica aqui Os pastéis, ó Bonitos E a galera ali Ao fundo Já produzindo mais pastéis Canelinha Só um pouquinho Só Tá bom, tá bom Olha aí Gente Tá bonito, hein Não tá? Trabalho Pra aula A melhor Top Top 1 10 e 10 Olha Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Desparado Nossa, galera Vale a pena comer Esse pastelzinho de nata, viu? Olha, comeriam sim Olha Muito bom mesmo E um preço Excelente Assim, lógico No pingo doce Você vai pagar 30 centímetros Mas Nada comparado A um pastel de nata desse Então vale a experiência, viu? Galera Descendo aqui, ó Vários restaurantezinhos Assim São São Bem gostosos, né? Esses Restaurantes aqui Perto da Estação São Bento, né? É Também conceitual Assim, hein? E tem de tudo, gente Tem hamburgueria Tem sorveteria Tem também Crepes Kebabs Olha Pizza também Tem pock Aqui, ó Tem uma pock house Aqui Pra quem gosta E é muito boa E é muito boa, né? Já Já comemos Mas é um preço mais caro, né? É Mas compensa É gostoso Vale a pena E é um lugar assim Que é muito A concentração do turismo Aqui é muito alta, né? Porque a galera vem Principalmente Pra ver aqui Essa estação gigantesca, né? Que é Absurda De bonita Por dentro E a gente também Não vai entrar lá A gente só tá passando Por aqui Pra mostrar pra vocês mesmo Olha só Como tá lotado hoje E o dia não tá Daquele nível, né? O dia tá Mais pra chuva Tem vídeo no canal também O dia que a gente entrou Lá dentro, né? A gente mostrou Com mais detalhes Então por isso A gente não vai mostrar Hoje É Isso Vão lá ver os outros vídeos Aqui no canal Andando aqui pelo porto Que a gente mostra E por aqui também Tem que ficar ligeiro Com os pickpockets aí, né? E também fica concentrado Também o tráfico De drogas, gente Então Alguma galera aqui Que você vai ver Assim meio Diferente Vai lhe oferecer aí Umas Marihuanas, né? Mas também É só falar que não quer E sair fora Tá O problema resolvido Assim Não dá pra perceber Ele só vem bem quietinho A ganja, a ganja E é isso Galera Dito e feito, né? Foi desligar a câmera Marihuana Ai, foi mesmo? Não foi Não foi nem programado Nem nada, né? A gente parou aqui Pra gravar Essa parte aqui Pra vocês Ele já veio Mostrou ali a peça E Eu falei que não queria E pronto, né? Pronto É a pessoa que A gente menos imagina Tipo, os caras Com caras de nerd Mesmo, né amor? É Mas é pronto Falar não Ele respeita E acabou, né? É que a gente no Brasil Tem o estereótipo, né? É Da pessoa que vai fazer isso Mas aqui é totalmente diferente E o pessoal confunde bastante, gente Porque aqui em Portugal Tem diversas lojas, né? Que tem o símbolo da cannabis Tem também alguns produtos ali Pra você fazer a utilização dela Tem também os óleos Mas não vende em si, né? A planta Pra você fazer o uso recreativo Que é uma coisa ilegal Aqui em Portugal, tá? Não venha pra Portugal Achando que é Que é liberado Porque aqui não é liberado, gente E a galera confunde muito isso, né? É Liberado Siga até um certo ponto Uma porcentagem Mas é bem pequena Então As pessoas confundem muito Com a liberação total, né? E essas lojas são mesmo de produtos, né? Pra você comprar e fazer Mas não vende em uma coisa Olha aí, galera Então é assim, ó E são lojas de Amsterdã, né? Que vêm pra cá Migram pra cá Só que como ainda não é liberado Eles não vendem O que a gente disse pra vocês Galera, então Essa aqui é a ribeira Aqui tá o rio Douro Aqui tem um dado gigante E vamos andar aqui por aqui Mostrar pra vocês Um pouco Se tem alguma loucura acontecendo Nesse exato momento Porque nesses lugares, assim É muita gente, né? Tentando ganhar vida, né? Ganhar dinheiro É Fazendo doideiras, né? O pessoal vê Tem o pessoal que vem pra tirar foto Tem o pessoal A gente já fez isso Com o Polaroid, né? Já Tem músico Tem dançarino Olha Eu tô pensando em montar uma ideia Mas o Thiago não tá querendo comer Então tem diversas formas E o pessoal dá muito dinheiro, né? Porque é muito turista Então tem desajudo É, como vocês viram, gente E aqui, né? Fica a maior concentração mesmo De restaurantes Na frente do rio Então, assim O turismo nessa parte Do porto E de Gaia também, né? Que tem o cais de Gaia É muito alto Muito forte, né? Então Todos esses restaurantes aqui Pagam muito bem Você ganha muita gorjeta Mas Você tem que ter o inglês, gente Você tem que ter a fluência No inglês Pra poder atender essa galera, gente Porque sem inglês Você não vai conseguir se comunicar E provavelmente O restaurante não vai querer Te contratar aqui Sem inglês, né? É verdade E muitos fazem até mais Que o inglês, né? Porque também Vem muito Espanhóis 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 Então, quanto mais língua fala Melhor E olha, gente Então, aqui O mundo é Olha, gente Muito bonito Aqui a ponte Dom Luiz Ali o mosteiro Bem aqui no cantinho Já fica o jardim do morro Aqui toda O cais de Gaia E estamos aqui Já na ribeira, gente Lotadíssima Tá cheio de gente Hoje E A galera fazendo ali Música, né? Cantando Pedindo dinheiro Tirando foto Então, assim Olha, gente Mas é lindo demais Só que saudade morre Estava morrendo de saudades Aqui, gente Esse lugar aqui A gente passou por vários lugares Do mundo Mas De lá de cima Na realidade, né? Nem daqui de baixo De lá de cima Você tem uma vista Incrível, gente De toda essa arquitetura Daqui Do Porto Muito bonita, gente Muito bonita mesmo E, tipo Pode parecer, assim Surreal Você vai falar assim Não, aqui é extremamente caro Os valores dos restaurantes aqui Mas não é E é uma boa combinação, né? Porque você sentar Aqui numa cadeira dessa Tomar um bom vinho E Apreciar essa vista Maravilhosa, gente É o clima perfeito Assim, né? Com um solzinho Às vezes num pôr de sol É um clima perfeito, né? Graças a Deus Porque assim é sol E frio Por causa do rio, né? Olha, gente Primeira vez que eu vejo A galera fazendo aqui O caiaque No Rio Douro Primeira vez E olha que a gente já veio aqui Várias vezes, gente E uma curiosidade É No verão A galera fica ali Nessa parte Especificamente Aqui Pulando lá embaixo, gente E pedindo dinheiro Pra galera Que fica aqui assistindo Então Você dá dinheiro Pra eles Pra eles Pular de lá de cima E eles curtem, né? Curte Mas fica e rola E rola Pega dinheiro De todo mundo Pra depois pular É, exatamente isso E aproveita Pra dar um tibon Na água, né? Porque o calor aqui É muito É bem Forte, né? Quando entra o verão Mesmo É calorzão Galera Eu estava subindo as escadas Para subir até A Estação São Bento Pra voltar pra casa E a Ingrid Parou pra ajudar Uma senhorinha A carregar a sacola E ela trouxe a gente Na horta dela, gente Olha aqui Bem aqui No abarranco, né? Praticamente Tem um elevador Ali do lado Só que não está funcionando E ela trouxe Deu ali pro Ingrid Hortelã E algumas rosas Já mostro pra vocês Olha, gente Fica bem Esse espaço Bem na escadaria Aqui, ó E pelo que eu entendi É uma horta comunitária, né? E mostra aí, Mou Que você ganhou Olha, gente Por isso que eu falo Tem uns portugueses aí Abençoados, né? A dona Esmalha Ela ao subir a escada Eu me ofereci Pra ajudar ela Porque eu estava Com uma saca pisada, né? E aí ao chegar Na horta dela Ela me deu Ela me deu boldo E ela me deu mesmo A raiz Que é pra me plantar No vaso E ela me deu Hortelã Com a raiz também E um monte de hortelã Pra fazer chá E sumo E tudo mais Tem algumas florzinhas Também E foi isso Galera, bem aqui Fica o castelo Tem reforma E aqui já estamos Direto já de novo Bem aqui, gente São Bento Praça da Liberdade Ali a Câmara Municipal E ali a Torre dos Clérigos E olha só Essa vista é incrível Olha aí, gente A beleza daqui de cima E tá carregado, gente Ali, ó Em cima da ponte Vamos lá Pra mostrar pra vocês Galera, olha que bonitinho Aqui na muralha Aqui do lado da ponte Tem várias árvores aqui, ó Tem um clima bem Legal e bonito E bem ao pé Aqui da ponte Tem também Essas casas Abandonadas Com algumas hortas, ó Os lixos ali Mas a maioria É casa abandonada Dizem que São heranças Que a galera Não vem aí Olhar Ou tipo Casas também Que De famílias também Que não tinham herdeiros E ficou E ficou assim Abandonada Mas olha aí É esquisito, né Porque é uma parte Bem turística E essa parte toda Assim, tá Abandonada, né Mas é bem do lado Assim da ponte Ó, galera Pra vocês verem A gente tava subindo As escadas E a horta Que a gente tava Fica bem aqui, ó Bem no meio mesmo Da escadaria Pra subir Legal, né Muito legal E daqui É a mesinha dela ali Tá dando esbalho Galera Justamente essa vista Que eu disse pra vocês Que é quase que insuperável Né A gente teve em vários lugares Aí Não vamos dizer Quase todos os lugares Do mundo, né Porque a gente mochilou Em lugares bonitos Sim Mas aqui É insuperável mesmo Um lugar muito bonito E estamos aqui, ó Que a gente não tem no fogo, né Tá frio E tá um vento Prefiro no verão Mas tá bom E olha como é que tá O climinho aqui da galera Como de sempre Esperando a cor do sol Ih Olha o cabelo Vamos embora, meus amigos Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta, curte Compartilha aí Esse vídeo E até o próximo vídeo Muito obrigada Obrigado Obrigado Obrigado